Esse aqui, o homem que tava comandando os medigos? É, parece com ele, sim. Você conhece? Infelizmente, a gente conhece, sim. Ah, então vocês vão me indenizar, né? Ah, moço, desculpa, né? Mas a gente tá correndo atrás do prejuízo também. Me diga uma coisa, meu amigo. Não sobrou nenhuma estátua. Olha, eu cheguei aqui com 80, eles levaram 79. Eu só consegui vender uma. E onde é que tá essa uma? Você sabe pra quem vendeu? Ah, eu vendi pro sujeito aí antes do assalto. Foi a única estátua do Berto Padrinho que eu consegui vender. Pode ser que esse sujeito tenha sido premiado. Ah, mas as chances são maiores do Félix conseguir o que ele queria, né? Resta saber o que ele queria. Ai, meu Deus, o que será? Aqui tem dentro aquela imagem daquele Berto Padrinho. Vamos, 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 vamos. E aí, pai, cadê o colar de amantes? Xiii, eu fiquei na queda, Leva. Se essa mendigada sabe que nós temos o colar de diamantes, eles nos trucidam. Pronto, já dispensei a bolampada. Ótimo, agora nós temos que procurar onde está o colar de diamantes. Tá bom, o branco vai saber em que estátua ele tá. Eu sei o método infalível e cientificamente comprovado. Assim, não está aqui dentro. O meu dedo. Certo. O meu dedo tá aqui dentro. Não, meu pai. Não. Ah, que ódio! Não. Deixa isso aí! O que é eu tô aqui dentro? Não tá, não tá, não tá, não tá. Meu Deus do céu! Tanto trabalho para nada! Nada! É, pessoal, o negócio é a gente continuar procurando, hein? Ah, raios! Alguém está com o meu beato padrinho e com o meu colar? Onde está? Onde está? Deixa eu ver se a barra tá limpa. Tá. Ainda bem que aquele camelotonto tinha uma imagem do meu beato padrinho. Agora eu vou poder rezar pra ele todos os dias. Melhor te esconder logo antes que a montanha apareça, senão vai querer tirar você aqui de qualquer jeito. Coisa que, no off, só entre nós dois, a montanha acha que você não é santo. Mas eu sei que você é santo, você é meu santo da sorte, meu beato padrinho. Deixa eu te esconder logo de uma vez. Pera aí, Bessinha, espera aqui no chão rapidinho, só um minutinho, já vou rapidinho. Pera aí, pera aí. Vem cá, vem cá. Fica aqui, aqui ou você tá seguro. Fica cá, irmão, tá? Tudo bem. O que é que eu acho de porta? O que é que eu acho? Ai, meu Deus do céu, que vai ver isso aqui. Pronto. Aqui o gatinho tá seguro. Quem esses caras penso que são, hein? Eu não preciso deles pra nada. Aliás, eu não preciso de ninguém. Que que é? Eu sou um bicho solto, valeu? O que foi, Filipe? Gostou do monólogo? Então paga o ingresso. Andréas, não fica assim, Andréas. Assim como? Assim como? Eu tô bem, Filipe. Não se preocupa não, tá? Ficar sozinha é minha especialidade. Você não precisa ficar sozinha se você não quiser. Como é que é? Que papo é esse, garota? Andréas, eu gosto de você de verdade. E eu quero que a gente fique junto. Você tá maluca, Filipe? Tá querendo o que, garota? Tudo de ruim tá acontecendo comigo e a culpa é sua. Foi você que foi dar mole pra aquele otário do Theo. Foi você que me humilhou na frente de todo mundo. É, você não tá exagerando, um pouco. Não tô exagerando não, Filipe. Garota, eu não quero nunca mais olhar na sua cara. Esquece que eu existo, valeu? Faz de conta que eu morri. Angelina, a gente precisa começar. Se for pra me recriminar, foi o que eu fiz. Recriminar, Jeanão, é claro que não. É natural uma mãe fazer de tudo pra ficar com o filho. Pena que nem todo mundo entenda. Mas eu entendo. E foi exatamente por isso que eu me entreguei no lugar da Débora. O que tem a ver uma coisa com a outra, Gustavo? Eu fiz aquilo pra proteger o meu filho. O filho que a Débora tá esperando. Você viajou, né? Eu sei. Eu sei, eu errei. Do mesmo jeito que você errou também. Mas a gente fez isso com a maior das intenções. A gente fez tudo pensando no que era melhor pros nossos filhos. O que é que você tá querendo exatamente que eu faça, Gustavo? Angelina, agora que você acabou de passar por tudo isso, será que você não consegue entender e nem perdoar o que eu fiz? Não. Eu não vou te perdoar nunca, Gustavo. Eu tento te esquecer, mas tudo o que eu escrevi...